E aí galera que curte o nosso canal, eu sou o Leonardo Maruto e esse é o canal Leo Maruto Plim, tá certo? O Bolsonaro sancionou com vetos, lei que amplia benefício, muitos dos profissionais que foram citados não farão parte dessa nova ampliação do auxílio, tá certo? O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que amplia os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600,00. A sanção foi publicada na edição desta sexta-feira, dia 15, do Diário Oficial da União. Com a sanção, o auxílio emergencial poderá ser pago a menores de 18 anos que forem mangas. O presidente vetou a ampliação dos benefícios para os profissionais informais que não estão inscritos no cadastro único. O Congresso Nacional especificava profissões que estariam aptas a receber os R$ 600,00. Aquela lista de profissão que a gente trouxe aqui no canal, todas foram vetadas. Na justificativa para barrar essas alterações, o governo disse que a proposta de lei feria o princípio de isonomia por privilegiar algumas profissões e em razão de outras. O que seria isso? Igualdade. Eles citaram que aquelas várias profissões teriam vantagem com o auxílio e deixaria várias outras profissões de fora. Então, a ampliação, nesse caso, foi vetada. Mais informações a gente vai trazer para vocês, porque tem muita coisa ainda. Eu preciso ler novamente todo o projeto para trazer melhores informações para vocês, está certo? Mas não esqueça de deixar o seu joinha. Vou ajudar bastante esse vídeo a chegar em outras pessoas que precisam dessas informações. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, está certo? Mais informações a gente traz para vocês. Até a próxima.